Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar falando sobre a prorrogação da experiência piloto do programa de gestão do atendimento presencial do INSS. Algo que é bom por um lado, mas por outro lado pode ser algo ruim. Vou falar como funciona o programa, vou estar explicando tudo para vocês. Em troca dessa informação, peço gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Pessoal, no intuito de melhorar o atendimento, acelerar a análise dos benefícios e consequentemente diminuir a enorme fila que segundo as últimas informações já bateu o número de 2 milhões de pessoas, o INSS vem tomando várias iniciativas. Uma das iniciativas que chama muita atenção é a experiência piloto do programa de gestão do atendimento presencial. Esse programa de atendimento tem dado aos servidores participantes pontos para analisar o benefício. Se o servidor negar, conceder ou colocar em exigência o benefício, ele ganhará pontos. Para simplificar, tudo funciona como um programa de metas, onde o servidor tem que cumprir uma certa quantidade de pontos todos os dias. Para ganhar os pontos, o servidor vai ter que cumprir várias tarefas e algumas tarefas valem mais do que as outras. O valor vai depender do tempo que aquela tarefa levará para ser executada. Inicialmente, o programa iria funcionar até o dia 31 de maio, mas já foi prorrogado até o dia 31 de agosto. O lado bom desse programa é que as metas fazem com que o servidor faça uma quantidade de tarefa que realmente venha a impactar na fila de análise. A intenção é que o INSS analise diariamente mais requerimentos do que o número de novos requerimentos feitos. Logo com o passar dos meses, a fila realmente irá diminuir. Porém, por outro lado, é ruim, porque se tiver um alto volume de trabalho, pode aumentar o risco de erros na análise dos benefícios. Vai ter requerimentos que o servidor vai conseguir resolver rápido, mas tem outros que demoram um maior tempo. Imagino como deve ser a pressão para o servidor ao chegar próximo do final do mês e ter poucos pontos. Caso o servidor não atinja a meta, o salário é cortado. Então, é muito possível que alguns requerimentos não sejam analisados com muito cuidado por causa dessas metas. Para o benefício ser analisado corretamente, é necessário ter tempo, tempo para analisar cada detalhe, mas se o servidor não for rápido, não irá conseguir bater a meta. Logo, essa medida realmente vai diminuir a fila, porém, pode ser que muitas pessoas sejam prejudicadas. Prejudicadas por causa de uma análise rápida, uma análise de qualquer jeito, somente para cumprir metas. O INSS precisa sim que os benefícios sejam analisados mais rápido, mas tudo isso precisa ser feito com qualidade, de uma forma que não prejudique as pessoas. Não adianta o requerimento ser analisado rápido e o benefício ser negado, mesmo a pessoa tendo o direito, ou então ser solicitado um cumprimento de exigência de documentos que já foram enviados, só para somar mais pontos. A função do INSS é reconhecer o direito das pessoas, mas infelizmente, ultimamente, tem sido uma luta para conseguir a concessão de um benefício. Então, essa foi a notícia de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.